A madrugada foi de festa para os torcedores do furacão, a conquista de um título inédito. A Copa Sul-Americana levou os torcedores à loucura pelas ruas de nossa capital. Veja aí. Durante o jogo nos bares, faltavam mesas. O jeito foi ficar na rua, mas com os olhos e ouvidos na partida que valia título. Enquanto o Atlético Paranaense jogava a decisão da Copa Sul-Americana na Arena da Baixada, em Curitiba, os torcedores esperavam ansiosos pela conquista da competição. Tomara que ganhe, né, cara? Estamos esperando, hein? O coração está batendo forte. E espero que o Atlético seja campeão, porque a gente está esperando isso, né? Estádio cheio. As ruas próximas também foram cercadas pelas cores vermelha e preta. É a parte da torcida que não conseguiu ingresso. Só que isso não foi nenhum problema. Há poucos metros da arena, torcedores reunidos. Na expectativa. Jogo difícil. Felipe, esse título vem ou não vem? Claro que vem. O Atlético está jogando bem. Vem o título? Com certeza. O Atlético está jogando muito bem. Só precisamos de uma vitória e é isso que a gente está esperando. O que vale é a confraternização, a expectativa pelo título. Claro que sim. Poxa vida. Está todo mundo aqui torcendo pelo time, né? E vai ganhar o Atlético. Aí, Atlético! Um jogo decidido por detalhes. Nos pênaltis, quanto sofrimento. Já era madrugada quando a torcida atleticana, enfim, explodiu de alegria. Atlético! Atlético! Terminou o jogo aqui nos arredores da Arena da Baixada. Comemoração! Agora a Alba comprou essa faixa aqui e agora pode colocar a Alba. Sim, sim. É campeã. Com muito orgulho. É campeão! Com muito orgulho, sim. Nossa, uma emoção muito grande. Olha, meu time no coração. Campeão, campeão, campeão! É o Timão Rubro Negro, hein? Campeão! 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 Sem sofrimento deu o furacão, né, cara? Foi difícil. É emoção a mil. É emoção a mil, cara. É o furacão! Campeão! Atlético! As ruas, as buzinas, os carros e motos eram ouvidas de longe. À noite e à madrugada foram pequenas para a torcida do furacão. É campeão! É campeão! É campeão!